Olá, galera do Baixa Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint. E olha só, a edição de hoje começa aí pros fãs do Amigo da Vizinhança. Sim, eu tô falando do Homem-Aranha. Ele apareceu aí no clipe do seu novo game, que se chama Homem-Aranha 2. E a gente vê muita ação nesse clipe, não só assim do aranha pulando de um prédio pro outro e tal, mas também muita porradaria e vários vilões. E falando em vilão, quem aparece também é o Kraven, galera, mas dessa vez ele não aparece como uma figura má, e sim como um aliado, quem sabe, né? Porque na verdade ele não aparece como um aliado, mas ele aparece como uma figura não hostil. Tudo indica que provavelmente eles farão aí uma parceria contra o crime, ou não, né? E além também do clipe, a gente conseguiu ver a arte da caixa do jogo, então dá uma conferida. O jogo chega esse ano pra PC, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4, 3DS e Wii U. Finalmente saiu o trailer, então, de Left Behind, que é o DLC de Last of Us, galera, olha só. Ele, na verdade, ele é um vídeo já estendido do teaser que a gente já tinha mostrado aqui no BJ, e nele a gente vê muita calmaria e também um pouco da relação entre a Ellie e a Riley. Really? Enfim. O bacana é que a expansão deve mostrar mais detalhes de como o mundo ficou após toda a infecção bizarra que a gente viu no game completo, né? Left Behind chega ao Playstation 3 no dia 14 de fevereiro, então fiquem ligados. Saiu mais um trailer de ínfamos, galera, Second Son, né? Pra quem não tá ligado. Nele a gente vê o protagonista, o Delsin, quebrando tudo e mostrando um pouco da sensação de liberdade que o jogo vai proporcionar pra gente. Lembrando que o jogo é um exclusivo do Playstation 4 e deve chegar às lojas no dia 21 de março. Essa é pra galera que curte pancadaria, hein? A Nintendo liberou aí mais alguns detalhes sobre a mecânica do mais novo Super Smash Bros. Agora, com algumas novas táticas, a gente vai poder, por exemplo, fazer com que o inimigo não se salve numa borda. Além disso, o tempo que você pode ficar pendurado varia de acordo com o tanto de dano que o seu personagem sofreu. Tá rolando também um homode que a personagem Pautena, de Kid Icarus, também fará parte do elenco do jogo. Super Smash Bros. 4 será lançado pra 3DS e Wii U ainda nesse ano. Então, pra quem não tá sabendo, Resident Evil 4 ganhou aí uma Ultimate HD Edition pro PC. O jogo vai ser bem parecido com o que a gente já viu no Playstation 3 e no Xbox 360, com a diferença de que agora vai rodar com 60 quadros por segundo. Além disso, o título receberá conquistas e todos os benefícios do Steam. Os jogos chegam no dia 28 de fevereiro por R$ 40,00. E as polêmicas sobre a Nintendo nunca acabam, né? Agora chegou a vez de uma fonte anônima da Electronic Arts lançar aí uma declaração polêmica. Diz que a Nintendo já estava falida logo após o lançamento do Wii U. Ai, ai, ai. A fonte diz que a Nintendo foca demais em jogos pra crianças e empresas como a EA. E a Activision não fazem jogos pra crianças. Será mesmo, galera, que não faz? Além disso, a EA até lançou más effect pro Wii U, mas sabia que isso nunca seria um bom negócio. Será mesmo, galera? O que vocês acham? Tem um monte de jogo pra criança aí da EA e da Activision, hein? Vamos falar sério, vai. E pra fechar o checkpoint de hoje, a gente tem a sessão de leitura de comentários. O comentário escolhido hoje pela produção do BJ foi o do Marcos Martins. Ele diz o seguinte... Pode parecer ou não, mas minha mãe tem 35 anos e é uma gamer de primeira, podendo até ser melhor do que eu em alguns jogos, como Mortal Kombat, Killer Instinct e Tekken. Ai, sua linda, eu também gosto de jogo de luta. Pode até parecer humilhante, mas é a vida. Não é humilhante não, cara, é lindo. Imagina, eu sou uma gamer. Se vocês lerem esse comentário no próximo checkpoint, seria um ótimo presente de aniversário pra dar pra minha mãe. Obrigada e valeu por todo o pessoal do BJ. Ai, nenenzinho, obrigada a eu, Marcos, e um ótimo aniversário pra tua mãe, que ela seja muito feliz. Galera, aproveitando, eu queria então dar feliz aniversário pra Camila Viegas, a minha amiga do coração. A gente é amiga há mais de 10 anos e ela tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Cami, eu te amo muito, tá? E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado muito do checkpoint de hoje. Não esqueçam, por favor, de fazer a inscrição no canal, caso ainda não tenham feito. E, por favor, dá um like no vídeo, que me ajuda bastante, beleza? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tá lindo!